Presidente, primeiro dizer que o destaque não resolve a questão central porque elimina apenas o parágrafo único e a questão, é claro o texto, não resolve a questão porque elimina apenas o parágrafo único e não o artigo 6º inteiro, é só pegar o que diz respeito ali o texto. Agora, nesse momento, e acho que é importante o plenário se manifestar sobre isso, acho que é importante que esse voto sim seja nominal, porque acho que é importante que a gente aqui defenda o que pensa, por isso que acho que é importante, deputado Paulo, que a gente peça sim a verificação. Presidente, nesse momento, nós estamos votando com cheiro de gás e com barulho de bomba, esse é o cenário da nossa votação aqui agora, é cheiro de gás e barulho de bomba, não é qualquer coisa que a gente está votando, e não vai aqui um julgamento dos secretários, mas fato é que nós vivemos a maior crise da história e essa crise não é por causa de alguma coisa do além, é por uma política de governo equivocada e esses secretários que hoje têm super salários, que não são ilegais, mas são ilegítimos, porque tem secretário ganhando 70 mil reais de um governo que faliu o Rio de Janeiro, esses secretários têm tanta responsabilidade quanto o governador e são vários secretários e subsecretários que sem salários, é esse governo com esses salários altíssimos que está mandando fechar restaurante popular para economizar um, dois milhões, é esse o governo que manda mensagem para cá para cortar triênio de servidor, é esse o governo que está deixando de pagar aluguel social para economizar quanto? Qual a economia real que nós vamos fazer com aluguel social e qual a economia que a gente vai fazer parando de pagar esses super salários de secretários que têm responsabilidade com essa crise? São mais de 30 milhões, presidente, que nós vamos economizar. Essa mensagem deveria estar sendo encaminhada pelo governo. A primeira atitude vai na universidade pública, vai na UERJ, vai na UFRJ, vai na Rural, tem uma quantidade enorme de técnicos que pelo salário de secretário fariam um trabalho muito melhor do que esses secretários com salário de 70, 80 mil reais. Não é verdade que eles são insubstituíveis, muito pelo contrário. O que essas bombas lá fora dizem é que esse governo não serve mais. O que esse cheiro de pimenta está dizendo é que esses secretários, mesmo que ganhassem um salário mais baixo, deveriam ser substituídos porque forem competentes. Como pagar isso que se paga e como defender isso aqui? É inadmissível. Então, a primeira medida é derrotar essa emenda, é votar não à bancada do PSOL, votar não a essa emenda em respeito e homenagem aos servidores e a toda a população que sofre verdadeiramente com essa crise. Tem gente competente para essa... A presidência chama atenção.